O José Carlos é aluno da Escola do Legislativo e não perde nenhuma oportunidade de aprender cada dia mais e mais. Hoje ele já participou das aulas de matemática, tudo para reforçar o que tem aprendido em meses de estudo. Mas diferente da primeira fase do Enem, agora ele tem uma nova estratégia. Mais o cansaço do que o nervosismo, consegui controlar um pouco, tive uma boa noite de sono e já estava bem mais tranquilo pela manhã. Esta professora explica que descansar antes da prova é fundamental. Em uma determinada prova de vestibular deste ano, um aluno mandou mensagem para mim no WhatsApp, perguntando Professora, pelo amor de Deus, quantas linhas é para introdução? 11 horas da noite, num sábado, eu falei, menino vai dormir, porque não tem mais o que fazer, confia nos estudos, confia na revisão que tu fez e é isso. Segundo a coordenadora da Escola do Legislativo, a unidade realiza neste sábado, dia 10, um aulão durante todo o dia, revisando conteúdos de disciplinas específicas para a segunda fase. Neste sábado, dia 10, nós teremos aulas das 8 às 10, Biologia, das 10 às 12, Física e no período da tarde, dando continuação, Matemática, das 14 às 16 e das 16 às 18, terminando com Química. Ao todo, serão oferecidas 180 vagas e as inscrições já começaram. A unidade está localizada na rua Solon Rodrigues Pessoa, 1313. Essa proposta da Escola do Legislativo, essa proposta que o nosso presidente, deputado Jalce Reni, vem trazendo para a comunidade, os nossos professores realmente de excelência e vale muito a pena, porque sábado os professores trarão exercícios, dicas, será uma revisão maravilhosa e os alunos com certeza no domingo estarão todos preparados para que eles tenham uma pontuação adequada para entrar na faculdade.